Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu fiz para reaproveitar esta tela de pintura. Vamos lá? Para fazer o reaproveitamento de uma tela já pintada, pode-se usar várias maneiras. Aqui poderia ser feito uma pintura com gesso acrílico em cima, principalmente se você for trabalhar com pintura a óleo, ok? Ou poderia ser usada a tinta branca mesmo, a base acrílica, para cobrir toda a superfície e depois pintar em cima, né? Dando várias camadas. Eu optei por fazer uma cor mais escura com base acrílica diluída com as tintas para que cubra bem a superfície. Eu usei a base acrílica da Acrylex. Coloquei um pouco no recipiente, para que eu possa fazer a mistura com as cores do tom que eu desejar, né? Eu vou usar o preto, o amarelo de cadmo e o vermelho de cadmo, para que fique uma cor mais escura. Todas acrílicas, tá? Que eu vou usar a técnica acrílica na minha pintura. Eu fiz um tom mais terra, né? Puxando para a cor terra mesmo, então eu misturo bastante. Misturo. Acrescentei um pouquinho mais de vermelho para ficar mais terroso. E agora começamos a aplicar na tela, né? Lembrando que antes de fazer isso é bom dar uma lixadinha, dar uma limpeza na tela com um pano úmido. Depois você dá uma lixadinha. E depois passa um pano úmido novamente para tirar as imperfeições. E assim você vai cobrindo toda a tela. Quero aqui, pessoal, deixar uma observação. E você não pode fazer jamais isto aqui com a obra de outro artista. Uma obra que outro artista criou, certo? A obra tem que ser sua. Essa aqui era uma tela da minha sobrinha. Ela pediu, não queria mais. E pediu para eu executar outro trabalho em cima. Por que não pode? Porque é crime, pessoal. É crime você danificar, mudar uma obra de arte, certo? Mesmo que você tenha comprado a obra do artista, mas o direito de imagem é do artista. Ninguém pode modificar isto. Após secar a primeira de mão, é bom você dar uma lixadinha de leve. Bem de leve, tá? Para você poder aplicar outro de mão. Se você quiser. Aqui não precisa mais de outro de mão. Já cobriu toda a pintura. Já dá para trabalhar em cima. Mas eu dei outro de mão. Para vocês verem melhor. Lembrando que a segunda de mão você dá no sentido contrário, tá? Se você fez na horizontal, agora você faz na vertical. Cruzando. Lembre-se que eu optei também por fazer um fundo mais escuro. Porque a minha pintura que eu vou trabalhar, eu quero com fundo escuro. Então você também tem que ter essa noção. Aqui a tela toda seca, é só trabalhar agora. Pois então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, parte 2, onde eu vou mostrar a execução da pintura, ok? Abraço a todos. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as dicas de vídeo que eu postar. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe com os amigos. Tchau pessoal, até a próxima.